Quando você precisar Olha eu vou sempre estar A te esperar, é só dizer Meu amor não vai mudar Você pode acreditar Te espero, te espero, te espero Passe o tempo que passar Tudo em mim, em meu olhar Te quero, te quero Eu acredito nesse amor, eu acredito Porque todo amor, por mais simples que for É tão bonito Vai passar o tempo, vai Em mim morrer jamais Porque não morre assim, não é assim Vai, vai ser pra sempre, vai Quando um amor se faz Eterno como Deus dentro da gente Não morre esse amor, fica pra sempre Teu amor não vai mudar Você pode acreditar Te espero, te espero, te espero Passe o tempo que passar Tudo em mim, em meu olhar Te quero, te quero Eu acredito nesse amor, eu acredito Porque todo amor, por mais simples que for É tão bonito É tão bonito Vai, vai passar o tempo, vai Em mim morrer jamais Por mais Porque não morre assim, não é assim Vai, vai ser pra sempre, vai Vai, vai Quando um amor se faz Quando um amor se faz Eterno como Deus dentro da gente Não morre esse amor, fica pra sempre Vai, vai Vai, vai passar o tempo, vai Vai, vai passar o tempo, vai Em mim morrer jamais Em mim morrer jamais Porque não morre assim, não é assim Vai, vai ser pra sempre, vai Vai, vai ser pra sempre, vai Quando um amor se faz Eterno como Deus dentro da gente Não morre esse amor, fica pra sempre Pra sempre